A MT-130 que liga Paranatinga-Rondonópolis foi tema de audiência com o governador Silval Barbosa em Cuiabá. Prefeito de Paranatinga, Wilson Pires, vereadores do município e produtores rurais da região se reuniram para debater a pavimentação da rodovia. Da MT-130, que é essa rodovia que corta o centro do estado do Mato Grosso, abrindo novas fronteiras agrícolas, como eu falei, novo mercado de trabalho, vai começar nesses 40 dias, já vai começar as obras. Isso é muito importante para o município, para o estado do Mato Grosso, para a renda e para a produtividade. E não deixa de ter também a postura e a dedicação do deputado Hélito Fagundi. A discussão contou também com a presença de representantes da bancada federal e estadual, que destacaram a importância de ações de infraestrutura na região. Onde tivemos aqui a reunião com o nosso governador, essa audiência, onde ficou determinado que vai se sentar a associação de produtores junto com o município para estudar aqui uma proposta de parceria para viabilizar essas obras, para dar início, se for possível, nesse ano. E a pavimentação dessa MT-130 com certeza vai crescer muito a produção de grãos e vai ali embarcar não somente grãos, como carne e outros derivados do agronegócio, do produção e agrícola, que vai embarcar nessa localidade e com certeza vai mudar a realidade do município de Paranatino.